Música Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta segunda-feira. Estamos começando mais uma semana com muita música, cultura e informação aqui na TV. Diariamente a gente tem um encontro marcado com a arte no final da tarde aqui no Radar. No programa de hoje tu confere uma reportagem sobre o projeto Piano Livre com o músico Pedro Dom. E graças a música ao vivo agora aqui no palco do Radar. Vamos de som! Música Parei pra descansar na sombra de uma goiabeira Que só não tá de brincadeira hoje em dia Quebra, racha o coco na muleira minha filha Parei pra descansar na sombra de uma goiabeira Que só não tá de brincadeira hoje em dia Quebra, racha o coco na muleira minha filha Mas eu não esquento minha cabeça Nas águas de mamãe Oxum a bença Mas eu não esquento minha cabeça Nas águas de mamãe Oxum a bença Pra seguir Se você quiser me acompanhar É só você não querer tanta coisa Boba assim não quero ter Quero ser, quero ser um bocadinho mais Parei pra descansar na sombra de uma goiabeira Se você quiser me acompanhar É só você não querer tanta coisa Boba assim não quero ter Quero ser, quero ser um bocadinho mais Parei pra descansar na sombra de uma mangueira Que só não tá de brincadeira hoje em dia Quebra, racha o coco na muleira minha filha Parei pra descansar na sombra de uma jaqueira Que só não tá de brincadeira hoje em dia Quebra, racha o coco na muleira minha filha Mas eu não esquento minha cabeça Nas águas de mamãe Oxum a bença Mas eu não esquento minha cabeça Nas águas de mamãe Oxum a bença Se você quiser me acompanhar É só você não querer tanta coisa Boba assim não quero ter Quero ser, quero ser um bocadinho mais Se você quiser me acompanhar É só você não querer tanta coisa Boba assim não quero ter Quero ser, quero ser um bocadinho mais Se você quiser me acompanhar É só você não querer tanta coisa Boba assim não quero ter Quero ser, quero ser um bocadinho mais Quero ser, quero ser um bocadinho mais Beleza, muito legal Graças, música, hoje no Radar E aí Frodo, tudo bem? Beleza, Pia, satisfação Graças, música, há quanto tempo junto, cara, esse grupo? Cara, há três meses que a gente se conhece Começou a tocar junto Engraçado porque parece que você já toca há bastante tempo junto, né cara? Tem uma sintonia bem grande entre vocês aí, né cara? Sim, foi muito massa, a gente se encontrou na estrada já tocando, se apresentou tocando Não teve ensaio a primeira apresentação sem ensaio Não teve, nunca ensaiamos Cada vez é uma surpresa, uma surpresa boa, né? O Frodo é aqui de Porto Alegre, fazia parte da banda Brilho da Lata E aí cheguei em todos os estados, aí cheguei na Bahia e não consegui mais sair da Bahia Um lugar muito lindo, assim, conheci muitos lugares lindos Daí lá tocando, resolvi, tava morando num lugar tocando, assim, resolvi viajar pra uma outra praia pra fazer uma temporada E aí conheci os meninos, assim, conhecemos indo pra essa... O Olimpio, italiano, baixista É uma banda multicultural, né cara? É, galera, cada um de um lugar aí, de um paleta O Olimpio da Itália, os outros dois? Mauro, da Argentina Alexis, também, Argentina Cara, e vocês? Vocês tão viajando... Tu tá viajando pelo Brasil? Como é que é a tua história aqui no Brasil? Eu saí da Argentina... Eu morro na Plata Nasci em La Pampa, no estado, no centro do país Saí de viagem, com o meu saxofone E na Bahia, na Bahia a gente se encontrou aqui Sem destino, saiu sem destino mesmo, on the road Saí, saí do meu país Fazer música E o Alex aqui, o cara... Alex tá aqui E tu, cara, como é que tem sido... Como é que foi a tua saída da Argentina? Vocês já se conheciam lá, ou não? Não, eu conheci a ele aqui, no Bahia, em Itacadê E depois nos encontramos em... Em Nensois Aí, eu saí de viajar Com a bateria, que armei Uma bateria que também dá pra tocar na rua, fazer um som também Sim, eu tenho um carrinho e eu posso levar ela onde quiser E eu saí a buscar, a conhecer a Bossa Nova, né? E tocar samba, com a gente de cá E há quanto tempo tu já tá no Brasil? Há oito meses E já aprendeu a Bossa Nova? É, acho que sim Mas, não sei, tem que ver-me aí, alguém conhecido E que sepa, bem E tu, Olimpio, como é que é a tua história aqui no Brasil? Há quanto tempo, cara? Como é que tu vem parar aqui no Brasil, sair da Europa e chegar aqui? Eu... É de um ano que estou no Brasil E... Viajei da Itália para o amor da música Para aprender também o samba, a Bossa, a música latina E... Parei na Chapada Diamantina, na Bahia E... Comecei a escutar música Falando com outro músico, conhecendo E ali, depois, algum mês, encontrei o Frodo Que estava tocando na rua ali, conversando Trocamos alguma ideia e saímos viajar juntos Legal, legal, muito legal Os caras têm uma história bem interessante E parece que o cosmos aí conspirou para que você se encontrasse, né Frodo? É, graças à música, né? Por isso que a gente se chama Graças Música Porque todo mundo saiu para viajar por amor à música E... Nos encontramos e... Estamos... Continuamos fazendo a mesma coisa só que juntos agora, né? Com... Legal, no programa de hoje a gente está recebendo o Graças Música Vou pedir para vocês se colocarem novamente aqui para fazer mais um som Então... Os caras fazem mais um som aqui Depois a gente bate mais um papo com eles aí Para saber mais sobre essa trajetória musical deles Que é de três meses, né? Frodo, mas já está... Já fizeram bastante coisa Vamos de mais música então com o Graças Música aqui no Radar Vamos lá! 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 Tchau, tchau 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 Perfume de rosa Ah, que linda rosa Perfume de rosa Perfume de rosa Perfume de rosa E transformar locais públicos em espaço artístico. O projeto Piano Livre oferece um instrumento ao ar livre e convida a população a tocar. Conferem na matéria da Fernanda Fell. Tchau Inspirado no projeto britânico Pleme I'm Yours, o Piano Livre é uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado. São dez pianos espalhados em pontos de grande circulação, como a rodoviária de Porto Alegre. Eles são todos customizados por diversos artistas plásticos e ficam à disposição em locais públicos para quem quiser tocar. Pedro, a gente está aqui no meio da rodoviária de Porto Alegre e tem um piano aqui para o pessoal que está afim, que quer sentar e tocar, fazer um sol. Se nem sabe tocar, também pode sentar e tentar fazer uma música. Como profissional da música, o que tu acha desse tipo de iniciativa do Piano Livre e de trazer a música para perto da comunidade? Eu acho que é uma ótima iniciativa. Eu acho que a música tem que estar na rua mesmo. Então é isso aí. Quem quiser passar e tocar, como por exemplo, essa criança aqui, ela provavelmente, se os pais dela deixarem, ela vai ser uma grande soliça quando crescer. Esse tipo de projeto aqui, como a gente pode ver, é difícil também manter, né, Pedro? Porque a gente está num meio de grande circulação de pessoas, com variação de temperatura, uma hora está chovendo, outra hora está muito quente, todo mundo senta, dá uma batidinha, é difícil manter afinado, mas mesmo assim esse tipo de projeto compensa. É, eu acho que ele é mais válido porque passa um monte de criança. Eu sentado aqui esperando a equipe de produção da reportagem, eu vi muita criança sentando aqui, tocando, assim, três, quatro crianças. E é assim que começa, né, eu acho que é uma baita oportunidade para elas que provavelmente nunca viram um piano na frente, sentar e manusear, sentir como é que é o toque, ouvir o som. Então, por mais que ele esteja em condições não muito boas, mas por isso mesmo, porque fica exposto ao tempo, então o piano é um instrumento muito sensível e ela acaba sentindo isso, né. O Pedro toca piano há 24 anos e é o criador do grupo Okla, que segue o mesmo conceito do projeto Piano Livre, oferecer todos os tipos de música para todos os públicos. Bom, muito legal essa iniciativa, né, a música realmente tem que estar para as pessoas, na rua. Tu, Frodo, antes mesmo de sair fora de Porto Alegre, né, aqui em Porto Alegre tu já está desenvolvendo um trabalho aí com música na rua, fazendo um som na rua mesmo, né. A gente teve uma série de matérias que a gente falou com o João Guarani, também o Charles Busker, teve também uma matéria com o Gaspar Mônica, cada um com seus motivos diferentes, né. E tu, cara, como é que tu foi parar na rua para fazer música? É, eu vi que senti a necessidade de levar, de viver a música de uma forma diferente do que estava se vivendo sempre nos bares, assim, né, sempre vinculada à noite e à festa. E a gente gosta de tocar o dia inteiro, de tocar por amor mesmo. Então, com o Daniel, né, com o Cia, com o Severino, os brothers do Som Central, a gente começou a ir para o centro tocar devagarinho com violão, percussão, começou a crescer, começou a botar equipamento e virou mesmo um projeto com disco. Porque, e o contato direto com o público, onde um lugar onde não tem palco, o palco é o mesmo lugar, o mesmo espaço da plateia, o palco tem mendigo, tem rico, tem criança, tem cego, tem todo mundo ali no centro, né, então, na rua. E a música é isso, a arte de rua é a primeira manifestação, né, então, é o retorno, né, a coisa mais simples, né, ir para a rua mesmo, tem que, a arte, todos os tipos de arte tem que ir para a rua. E o Graças Música vai acabar se apresentando aqui em Porto Alegre pela rua, vocês estão planejando alguma apresentação? Com certeza, com certeza, amanhã, provavelmente amanhã, já vamos estar no centro ali, no coração ali de Porto Alegre, fazendo música, compartilhando música durante o dia ali várias vezes, assim, mostrar o centro para os meninos também, que não conhecem. Cara, e essa união de vocês já rendeu um álbum, né, que vocês produziram bastante rápido, né, já que o grupo aí está há três meses juntos, vocês já estão juntos aí há três meses, já rendeu esse álbum? Sim, a gente teve, foi gravar um ensaio e deu a sorte de conseguir sair com um disco, assim, o cara do estúdio nos ajudou, saímos com uma parte de um disco gravado, assim, né. A gente queria fazer um ensaio só para registrar esse momento, porque foi muito rápido, em dois meses a gente tocou mais de 70 shows em Itacaré, na praia. Então a gente queria registrar essa musicalidade, como cada um era de um lugar para não perder, aí conseguimos gravar o disco, daí eu mixei ele lá na Chapada Diamantina, agradecer o Thiago, que apoiou muito também esse projeto, o Estúdio Costa Azul também. E esse disco, provavelmente amanhã o pessoal pode ter acesso também na apresentação de vocês no centro? Certamente, já vai ter, vai lá para compartilhar essas nossas músicas de amor de coração, assim mesmo, vai estar bem legal e vale a pena. Legal, vamos curtir mais um som ao vivo aqui? Vamos nessa, então, quero já agradecer, graças à música, pela participação de vocês no Radar de hoje, vamos curtir mais um som dos caras aí, muito obrigado pela apresentação de vocês e boa sorte aí no álbum e nas andanças aí pelo mundo aí, cara. Obrigado, Tiago, obrigado, galera, salve, graças à música. Pedi aos céus para crescer a voz Pedi aos céus Pedi aos céus para crescer a voz Pedi aos céus Para cantar bem alto o que a luz nos disse Pedi aos céus para abrir o canal Cantar com o coração toda a verdade que existe Para quebrar as barreiras da mente inconsciente oculto que habita dentro de cada ser Crescendo a voz Crescendo a voz Pedi aos céus Para cantar bem alto o que a luz nos disse Pedi aos céus Pedi aos céus para abrir o canal Cantar com o coração Cantar com o coração toda a verdade que existe Crescendo a voz Crescendo a voz Pedi aos céus Pedi aos céus Pedi aos céus Pedi aos céus